Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um vídeo review de produtos do dia a dia. Hoje eu vou mostrar aqui a minha mais nova aquisição, que é o telefone sem fio da Intelbras, que é esse aqui, modelo TS-8220 na cor branca. A caixa agora já não tem muito mais o que mostrar, então... Dá licença. Ela caiu. Aqui está o telefone, vocês estão vendo, eu acho esse telefone muito bonito. Aliás, esse foi o motivo da compra desse telefone. Eu confesso que eu não estava muito precisando de um telefone sem fio na minha casa, porque vocês sabem, hoje em dia só se usa telefone celular. Telefone fixo está cada vez morrendo, cada vez mais desaparecendo no mercado. E eu comprei, na verdade, isso porque eu tinha cartão de desconto, eu tinha acho que um cupom de desconto na loja, e eu acabei comprando esse telefone por um preço bem legal. Então, está aqui. Eu gostei bastante. De telefone fixo atual no mercado, eu acho esse o modelo mais bonito. É claro que existem outros com preço muito mais acima da Panasonic, por exemplo, ou da Philips, mas não valia a pena. Esse aqui foi metade do preço desses outros. E é um telefone bem básico. Ele é um telefone com a principal função dele sendo o design. Eu acho ele muito bonito. E uma das coisas legais nele é que você pode deixá-lo nessa posição em pé, na vertical, ou você pode deixá-lo assim, nesse formato, parecendo um osso de cachorro. Ambas as posições recarregam ele. Ele tem tanto contatos aqui nessa lateral quanto na parte de baixo, para você utilizar nas duas funções, nas duas posições. É um telefone sem fio muito bonito, com algumas características bem legais. Por exemplo, eu acho bem interessante essa tela que acende. Ela acende em uma cor legal a tela. Deixa eu tentar focalizar aqui, né, galera? Está difícil. Pronto. A cor laranja não é muito comum, mas eu achei bem bonito. O teclado, infelizmente, não acende. É uma pena. Ia ser ótimo se acendesse. Também não é uma coisa que vai fazer tanta falta. Eu não vivo aqui no escuro. E o teclado, ele não tem os botões erguidos, dessa mesma forma, da forma que esses botões aqui cromados. Ele fica aqui para dentro e essa parte aqui, preta, ela é emborrachada. Então, é uma sensação legal até quando você aperta aqui os botões para discar o número. O que me preocupa é uma pessoa com unha usando esse telefone. Por exemplo, uma mulher aqui com unha grande apertando com a unha, vai fazer um estragozinho aqui com o tempo, com certeza. Então, isso é uma coisa para se pensar. Se você tem unha grande, eu acho que esse telefone aqui não é ideal. Até esses botões aqui em cima, de menu, também vai fazer algum estrago. Funções básicas dele. Ele tem agenda também. Claro que tem função de agenda. Tem todas as outras configurações de som. Ele tem diferente som para o telefone e a base. E tocam ao mesmo tempo também. Eu, no começo, não tinha entendido. Mas por que tem as duas coisas? Porque toca na base e no telefone. É simples, galera. Se você está em um churrasco com esse telefone lá no quintal, se tocar a base, você não vai ouvir. Ou vice-versa. Se o telefone está perdido lá no quarto, lá em cima, e alguém liga e só tocar lá em cima, você não vai ouvir. Então, ele toca nos dois locais. Ele toca na base e no telefone. O volume dele é bem alto. Vocês podem ver que tem essa parte de trás aqui que toca. Aqui é o falante que serve para o... O volume dele... O volume, desculpa. Para o toque de chamada e também para o viva-voz. Sim, ele tem viva-voz. Olha só. Tem um som muito alto o viva-voz. E eu achei isso ótimo, porque eu só uso a função de viva-voz. Principalmente porque o som que sai aqui, desse falante, que é o que fica na orelha, o som é baixo. Já aviso que ele não tem um som muito alto aqui. Mas ele compensa muito pelo viva-voz alto. De resto, não tem muitas configurações, galera. Ele tem as funções básicas de um telefone. É o que eu falei. O principal dele aqui é pelo design. Apesar de ele ser excelente, ele é muito leve. Eu tinha um telefone sem fio que eu usava durante cinco minutos, numa ligação. Eu não aguentava mais segurar ele na orelha. Esse aqui, apesar de ele parecer grande, ele é muito, mas muito mais leve do que o meu celular, por exemplo. E o meu celular não é ruim, não. Então, para quem gosta de falar, eu acho que ele vai ser ótimo. Bom, é isso, galera. Ele está disponível na cor branca, que é essa aqui. Ele está disponível na cor amarela, na vermelha e na azul. Eu comprei aqui a cor branca. Eu confesso que eu tinha planejado usar ele desta forma. Porém, quando eu cheguei aqui e coloquei ele desta forma, parece que fez muito mais sentido aqui na minha casa. Porque o rack, onde ele está aqui, também é na cor preta. E fica muito legal esse contraste de preto com essa borda toda dele branca e a parte da base aqui branca. Então, é assim que eu estou utilizando ele. Recomendo, sim. Ele é um ótimo telefone. É um telefone muito leve. E parece que, por enquanto, ele funciona muito bem. Confesso que eu não tenho utilizado ele muito. Hoje em dia, é cada vez mais comum usarmos o celular para tudo. O meu celular faz ligação para fixo de graça. Então, assim, eu não uso o telefone fixo para ligar para outro fixo. É basicamente para receber ligação. E uma emergência, claro. Então, é isso, galera. Telefone da Intelbras, modelo TS8220. Para quem tiver interesse, recomendo total. Beleza, galera? Tchau, tchau.